O acidente foi no trevo da PR-182, que dá acesso a Santa Isabel do Oeste logo após as 7 horas da noite do domingo. O casal viajava nesse gol com placas de Francisco Beltrão, que bateu nessa caminhonete emplacada em Ampere. Após o impacto, os carros bateram nesse outro carro e caíram nessa ribanceira. Os dois ocupantes do gol, Paulino Gonçalves de Oliveira, 58 anos, e Janete Matias dos Santos, de 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Na caminhonete viajavam três pessoas que foram encaminhadas ao Hospital Santa Rita em Ampere com ferimentos leves. No Corolla, ninguém ficou ferido. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão. Paulino e Janete eram casados e ele era servidor da Prefeitura Municipal e ela funcionária de uma escola estadual no centro da cidade.